Preciso dar um tempo para relaxar Uma madrinha não aparece Ao sentir as ondas do lugar Vou deixar o ar acontecer Você é minha, minha Você é minha história Só você me entende quando eu fico só Os meus pensamentos me deixaram morrer Há tanto sentimento aqui dentro de nós Você faz a paz morar em mim Você é minha vida Você é minha história Não quero ir embora Me leva aqui você Você é minha Você é minha Você é minha Você é minha Não quero ir embora Não quero ir embora Me leva aqui você Não quero ir embora Não quero ir embora Não quero ir embora